Música Santa Cruz, Santa Rosa e Santa Maria Os municípios que receberam o governador Eduardo Leite esta semana para a série Diálogo RS Os mitos sobre a reforma tributária Nos encontros com lideranças políticas e empresariais e a imprensa de cada região O tema é a reforma tributária apresentada pelo governo do estado Então ao invés de tributar o consumo, tributar mais o patrimônio E liberar o imposto no consumo, diminuir a pressão do imposto no consumo Para poder fazer a economia girar melhor Quando a economia gira melhor, a gente se torna mais atraente para investimento A gente está reduzindo o imposto do ICMS em um bilhão de reais aqui no estado E estamos também reduzindo a complexidade tributária de cinco para duas alíquotas Em Erechim e Uruguaiana, os encontros aconteceram de forma virtual O objetivo das conversas é apresentar as principais propostas da reforma tributária Coletar sugestões e desmistificar alguns mitos sobre o assunto Além disso, mostrar por que ela é necessária, principalmente no âmbito das prefeituras Sem uma reforma, os municípios perderão cerca de R$ 850 milhões em arrecadação no próximo ano O motivo é o fim das alíquotas majoradas de ICMS na gasolina, álcool, energia e comunicações E também a diminuição da alíquota básica de ICMS, que cai de 18% para 17% Santa Cruz, por exemplo, perderia mais de R$ 10 milhões em 2021 Nós estamos muito confiantes para uma aprovação dessa reforma Naturalmente, nós apresentamos a nossa proposta e nos dispomos ao diálogo Diálogo significa duas partes interagindo E não seria monólogo Por isso, quando a gente está diálogo, nós viemos aqui para falar e para ouvir também a demanda Assim como estamos fazendo com as federações da indústria, do comércio, da agricultura Estamos também conversando com os prefeitos e naturalmente ajustes poderão ser feitos O Diálogo RS segue na estrada com a presença do governador e do secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso Em Bagé e Pelotas, encerrando a série de visitas pelo interior Muito bom! Até a próxima! E aí E aí